E vem aí mais uma edição do Bairrão, Campeonato Municipal de Futebol promovido pela Prefeitura de Varginha e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. E as equipes interessadas em participar da competição estão sendo convidadas a participar da primeira reunião de representantes dos times, que será realizada nesta quinta-feira. A Prefeitura de Varginha, através da CEMEL, licitou a competição. Então, concluída todo esse processo, já iniciamos os trabalhos, reunimos já com a empresa, com a Liga Vencedora, recentemente. Vamos nos reunir com os clubes, com os dirigentes dos clubes, nesta quinta-feira à noite, no Empreve, para discutir detalhes das competições, maiores informações que serão repassadas aos clubes. Então, a expectativa é grande em cima dessa competição, retorna, envolve muito mais do que futebol, envolve a promoção da qualidade de vida, proporcionar aos finais de semana encontro entre os amigos, familiares, torcer para aquele clube da sua região, da cidade, pelos amigos que compõem as equipes. Então, envolve muita coisa além do futebol. Então, a CEMEL vem trabalhando em cima dessa competição e a gente espera que seja um sucesso. E é um campeonato importante para a cidade, né? Sim, é um campeonato que envolve muitos clubes, né? Centenas de jogadores e as equipes se preparam para essa competição. Nós estamos retomando o bairrão aí, logo após iniciaremos o Amadorzão, também temos a competição de veterano que também está na pauta. Então, temos certeza que vamos proporcionar muita diversão, muito esporte, muito futebol para os munícipes da cidade de Varginha. A reunião está marcada para amanhã, né? Para a gente poder debater alguns assuntos importantes que a gente precisa do apoio, né? De todos, da população aí, para poder, junto com a gente, fazer um campeonato da melhor maneira possível, né? Organizado. E a gente também aproveita o espaço aqui e pede para que os empresários da cidade, as pessoas que gostariam de expor a sua marca num evento que pode ter confiança total, que a gente vai fazer o melhor trabalho possível. Então, a gente estende aí também os empresários da cidade para poder ajudar esses donos da equipe, que a gente já trabalhou desse outro lado também, a gente sabe como funciona, né? É um assunto meio que delicado essa questão de, às vezes, você ir lá pedir uma ajuda, porque, às vezes, as pessoas podem interpretar que aquela ajuda é para ir para o bolso daquela pessoa que está pedindo, mas, na realidade, não é. A gente sabe as dificuldades que é montar uma equipe organizada, com uniforme, né? A questão da resenha depois que o pessoal tem para fazer, porque o futebol, o bom é isso, né? Tem a questão do jogo em si, a disputa, né? Mas tem a questão também, pós-jogo, daquela situação de uma resenha positiva, que isso aí também ajuda muito a equipe dentro do campeonato. Então, a gente pede aqui para os empresários da cidade, as pessoas que gostariam de expor a sua marca, pode confiar que o campeonato vai ser, com certeza, sucesso total. Só para reforçar o horário e local da reunião. Amanhã, no Impreve, às 19 horas, na quinta-feira, dia 31, a gente espera todo mundo lá para a gente poder, democraticamente, definir as situações que a gente tem em pensamento ao bairrão, que é o primeiro da pauta, né? Depois, na sequência, conforme o secretário falou, com o apoio da Prefeitura Municipal de Varginha, o nosso prefeito, o Verde Lúcio Melo, o vice-Leonardo e o Miltinho, secretário, né? estar trabalhando no afinco para poder a gente fazer o melhor campeonato possível. Lembrando novamente, a reunião da SEMEL com os representantes das equipes é nesta quinta-feira, às 7 da noite, na sede do Impreve, localizada na Praça Dalva Paiva Ribeiro, número 312, no bairro Vila Paiva.